E aí meus amores, tudo bom com vocês? Viemos aqui pra mais um Raio X de canais, mais um Raio X de Youtubers E o canal hoje é um canal que eu gosto bastante também Que é o canal do meu amigo, meu amigo, olha só, meu amigo Meu amigo, porque eu conheci ele há tanto tempo que eu já considero ele meu amigo Carlinhos Troll do Realidade Americana Sim, vamos falar um pouquinho do canal do Carlinhos Troll Do canal Realidade Americana O Realidade Americana foi um canal que ele abriu em outubro de 2011 Ele tem 3.179.000 views por mês Nesse mês de janeiro, né, os últimos 30 dias E 511.381.000 inscritos Gente, o Carlinhos Eu comecei a ver o Carlinhos, ele filmava muito dentro do carro Ele trabalhava no Walmart empurrando carinho de supermercado Então acho que era muito frio, né E na hora do intervalo dele ele ia pra dentro do carro fazer os vídeos Aí ele contava, se abria mesmo Então ali eu já me senti super amiga de Carlinhos Porque ele se abria pra gente Chorei com o Carlinhos quando ele contou a história do filho dele A primeira vez que ele tinha ido pros Estados Unidos Não tinha aguentado, voltou Chorei com o Carlinhos nesse dia Chorava, assim, ficava triste, né Ele ali naquele friaca danada Empurrando aqueles carrinhos de supermercado Aprendi muito, muito com o Carlinhos Troll Sabe, achei ele uma pessoa forte É uma pessoa que também não desistiu Ele continuou firme ali Os vídeos que me marcaram do Carlinhos Eu acho que foi quando a senhora Troll chegou nos Estados Unidos Foi muito emocionante, assim, ele abrir a porta e entrar com ela Porque quem acompanha o Carlinhos, né Há mais tempo, sabe o quanto que ele queria que a Carol chegasse, né E ela teve o visto negado Teve problemas, tal, não conseguia ir E quando finalmente ela chegou Acho que foi um momento de muita emoção Outro vídeo que me marcou bastante Eu acho que foi do Furacão Sandy Que ele gravou, ele botou uma câmera, assim, do lado de fora da janela Ele gravou o Furacão O Carlinhos, ele cresceu bastante Fazendo vídeos de comparação Então, Brasil, Estados Unidos Então, ele mostrava preços de muitas coisas Ele mostrava preço de carro no Brasil Carro nos Estados Unidos Moto no Brasil, moto nos Estados Unidos É, eletrodoméstico Várias coisas Ele fazia esse tipo de comparação Acho que foi um dos primeiros canais, assim Aqui dos Estados Unidos Que fazia esse tipo de vídeo E eu lembro que eu assistia muito vídeo desse com ele Ele fazia muita live na época, no início Participei de várias lives do Carlinhos Ele deu várias perguntas minhas Já participei de um hangout com o Carlinhos Sim, já tive o prazer de participar de um hangout com ele É, não só eu, mas eu, a ajuda ao pai, o Magrelo, lá de Londres Ele queria saber um pouco sobre a vida em Londres Nem sei se tem esse vídeo ainda no canal dele, mas deve ter E a gente participou de um hangout com ele Foi bem legal Lembro muito dos vídeos de perguntas Gente, eu adorava mandar perguntas pro Carlinhos Nessa época eu nem sonhava em vir morar nos Estados Unidos E eu acompanhava o Carlinhos, olha só Mandava muita pergunta pro Carlinhos E ele respondia as perguntas, né Sempre com aquele jeito dele, assim É engraçado que a gente vê o Carlinhos assim Eu acho que ele é super despachado Mas o Carlinhos tem uma cara de ser bem tímido Assim, no fundo, no fundo ele parece ser uma pessoa bem tímida É engraçado quando as pessoas, às vezes, elas se soltam na câmera E na vida real elas são mais recatadas, né Mais tímidas, mais fechadas E eu não sei porque o Carlinhos me passa essa impressão De ele ser uma pessoa mais fechada na vida íntima dele Bom, ele foi no canal da Fátima Bernatis Lembro até hoje quando ele foi pro canal da Fátima Bernatis No programa da Fátima Bernatis Que eu acho que ele pediu demissão do trabalho E foi ali, porque, se eu não me engano A empresa falou que ele não podia ir Não podia faltar, teve alguma coisa assim, se eu não me engano E logo depois ele pediu demissão Pra ir atrás do sonho dele mesmo, né Lembro quando ele mudou de casa Os vlogs que ele gravava com a mãe dele Com a irmã, né Que hoje eu moro até na mesma cidade Não na mesma cidade, no mesmo estado Que é a irmã dele, em New Jersey, né Quem sabe um dia eu vejo a Melissa por aí Então, assim, eu acompanhei o canal do Carlinhos há muito tempo E eu acho que foi um cara que cresceu bastante Tanto profissionalmente como pessoalmente, né Tudo na vida dele acabou dando certo Ele começou a empresa dele vendendo Ele vendia coisas dos Estados Unidos pro Brasil Levou muito calote que o pessoal comprava E cancelava a compra E ele já tinha mandado a compra Lembro de muitos calotes que o Carlinhos tomou E mesmo assim ele não desistiu Então, ele pra mim é uma pessoa super determinada Ele parece muito comigo nisso, sabe Se eu acreditar numa coisa, gente Eu vou fundo Eu falo assim Se você tem um sonho Vá atrás dele Não deu certo? É porque você ainda não chegou ao fim Você ainda não conquistou Porque sonho é pra dar certo A gente tem que ir até o final E o Carlinhos, ele foi atrás das coisas que ele quis E acabou tudo dando certo pra ele, né Hoje ele mora em Orlando Tem a empresa dele que faz o maior sucesso Continua com os vídeos Diz ele que vai vlogar 2017 todinho por um ano Quero ver em Carlinhos Vloguei 2015 inteirinho Por um ano Quero ver se você vai conseguir aí esse desafio Não é fácil, gente Não é fácil Mas também não é impossível Pra uma pessoa igual o Carlinhos Tenho certeza que ele vai conseguir E hoje ele tem um segundo canal Que tá fazendo o maior sucesso também Que é o Zona de Teste Foi criado agora em junho de 2016 Já tem 113 mil inscritos Tem a participação da Carol Que é a esposa dele E eles estão com 1 milhão e 236 mil views Nos últimos 30 dias E eu acho que ficou bem legal a participação dele com a Carol Porque é muito bom quando você pode dividir, né Seu canal com alguém Pode dividir ali, falar com alguém E eles testam coisas, né Zona de Teste Então eles pegam coisas aí meio absurdas Que o pessoal fala que dá certo E eles testam pra ver se realmente dá certo Então é um canal bem legal Um canal que eu tô gostando muito E um canal que tá crescendo muito também Pra vocês terem uma ideia, ó Não tem nenhum ano que o canal foi feito E já passou de 100 mil inscritos Eu acho que é isso que eu tenho pra falar Do canal do Carlinhos Troll, sabe É um cara que eu acho que Serve de exemplo aí pra muita gente É um cara que corre atrás do que ele quer É... Tá sempre na dele Não vejo o Carlinhos assim Se envolver em polêmica Claro que já teve polêmicas com ele e tal Mas eu sinto muito que ele fica muito na dele Ele tenta não se envolver em nada Tivemos aí o ano passado, né Um momento triste que a gente passou com ele Que foi a perda da mãe dele Nossa, eu senti bastante a perda da mãe dele Parecia que era alguém que eu conhecia Estive agora em Orlando Infelizmente eu não consegui encontrar o Carlinhos A gente tava se falando pra tentar se encontrar Mas ele tava trabalhando bastante Era logo depois do Natal Muita coisa pra ele mandar E no dia que finalmente o Carlinhos Pôde encontrar com a gente Era o dia que a gente tava vindo embora Então infelizmente Quem sabe na próxima vez Eu vou conhecer o Carlinhos Troll E uma coisa super importante Que aconteceu comigo É que eu conheci o meu marido Através do Carlinhos Troll Como, Dani? Se você nem conhece o Carlinhos Troll Bom, pra quem tá chegando agora no canal O meu marido, Marcos, do Vlog 18 Rodas Até me perguntaram se eu fiz 100 mil inscritos Mas essa plaquinha é dele Meu marido, que é o Marcos, do Vlog 18 Rodas Ele já deu uma entrevista pro canal do Carlinhos Troll E nessa época eu assisti o Carlinhos E eu vi a entrevista do Marcos E comentei E Marcos comentou de volta E ficamos amigos E começou ali, né Amizade, né Porque eu já falei Nós fomos amigos antes de ser namorado Eu era casada Ele também Tanto que depois ele foi em Londres Encontramos a gente Mais vários amigos em comum Mas o meu primeiro contato com o Marcos foi no canal do Carlinhos Troll Então eu costumo dizer que o Carlinhos Troll foi o meu cupido Carlinhos, você me desengalhou Você me trouxe um marido Desengalhou não, porque eu era casada, né Mas você me trouxe um marido maravilhoso Então eu não poderia ser mais grata a você Gente, eu acho que essa é a minha visão do canal do Carlinhos, sabe É o que eu tenho pra dizer E hoje, 2017, ele vai vlogar por um ano no canal dele Todos os dias vai ter vlog Ele falou que vai gravar todos os dias Vamos aguardar para ver até onde o Carlinhos vai aguentar Mas eu tenho quase certeza que ele vai aguentar gravar por um ano Carlinhos, não me decepcionem Tô aqui fazendo mó propaganda Mó merchandise aí Dos suas gravações por um ano Então é isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que vocês estejam curtindo esse tipo de vídeo Falando um pouquinho de outros canais Se você quer saber de algum canal, deixa aqui Se eu não conhecer, eu vou lá conhecer Eu tô falando mais de canais assim Que eu acompanho, que eu conheço Porque, claro, né Você tem que falar que você tá o certo do canal Não posso vir aqui dar uma opinião do canal Que eu não conheça, né Tá bom? Um super beijo Fiquem com Deus Se gostaram, dá um joinha Se inscreva no canal E até nosso próximo vídeo Tchau